Qual será que anda mais aqui, galera? Audi R8 ou XJ6 raiz, moleque? Qual será que ganha aqui num pega? Hoje a gente vai ver. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque o negócio vai ser o seguinte, mano. Vocês sabem que eu acabei de comprar um carro novo aqui pro canal. Que, no caso, é essa belezinha aqui, mano. O Audi R8 V10. Mano, a gente tá falando aqui de um Audi R8 com 556 cavalos. Motor V10 5.2 aspirado da NASA. É da NASA ainda. Além de tudo, o carro é da NASA, sabe? E ainda, tração nas quatro rodas. E o que eu quero saber aqui hoje, mano, é o seguinte. Se o meu Audi R8 ganha da minha XJ6. Que, no caso, é essa XJona aqui, ó. Que acabou de receber um talento. Tá com cor nova. Que, na minha opinião, tá muito linda. E, mano, eu não faço ideia de qual que é mais rápido, sabe? Porque, tipo assim, a XJ, ela arranca muito rápido. Mas o R8 arranca mais rápido ainda, mano. O R8 é um foguete na arrancada. E pra esse vídeo aqui, eu chamei aqui o meu camarada, Cristiano Ronaldo do Camelô. Piloto Valentino Rossi, profissional. Mano, você tá mais pro Cristiano Ronaldo do Camelô, eu acho, meu amigo. Mas, ó, galera, o negócio é o seguinte, mano. Ele falou que a Hornet até ganha da XJ. Eu falei pra ele já levar a Hornet, então, que nós deixávamos a XJ aqui. Por quê? Que não pode? Não, a Hornet, galera, mano, se você arrancar com ela, ela estraga. Ah, tá. A XJ, a XJ anda mais. Tá vendo como a XJ é boa? É, a XJ anda mais. A XJ é foda, mano. A Hornet passa mal, velho. Passa mal. Passa mal, você mesmo tá falando. Ela já assumiu, Eduardo. Você já assumiu, você já assumiu. E eu falei pra ele, galera, já que a sua Hornetinha rosa aqui anda mais do que a XJ6, vai com a Hornet. Outro dia eu faço com a XJ6, mas o Eduardo não quis nem saber. Ele arregou total. Mas, de qualquer forma, mano, você... Não, vou deixar a moto mais fraca primeiro, daí depois se a XJ perder, vai com a moto mais fraca. Mano, mas você tá ligado que a XJ6 sempre arrancou na frente da Hornet. A Hornet pega a XJ6 por volta dos 90 km por hora. Comprovado pela internet. Bem, bem, bem. Depende do braço que tá aqui. Mano, não é, velho. Toda a XJ6 pula na frente da Hornet. Maiquinho, não adianta. O horneteiro nunca vai admitir isso e nem o XJ. Ó, mano, o negócio é o seguinte, ó. A XJ tá aqui, deu um talento nela, tá ligado? Ó, vocês tão vendo que ela tá toda pintadona. E o R8 tá aqui com esse pequeno motorzinho aqui atrás, que vai dar pra dar uma brincadeira. É o dobro daqui, mano. Então, mano, só que a XJ é uma moto e moto, vocês sabem, que arranca mais rápido. Porém, aqui arranca muito rápido. O 0 a 100 desse carro é de 3.6 segundos. Isso aí vocês podem pesquisar na internet inteira, que é 3.6 segundos. Esse modelo aqui, 4x4, V10, com 556 cavalos, né? É 3.6 segundos o 0 a 100. Ou seja, o negócio voa. Ó, vou dar uma ligadinha aqui, do jeito que é o troço, mano. Ó, já deu uma esquentada nele antes da gente começar o vídeo. Ó o ronco, mano. Ó o ronco do negócio. É corta de giro, tio. Eu ainda acho que sua horn se chora. XJ também. Não sei não, hein, mano. Depois se achando, perdendo, vai caminho. Não vai ter que fazer o teste lá mesmo. Não tem jeito, mano. Ó, então, partiu agora pra fazer esse teste. Vamos num local afastado, num local que é privado. Enquanto isso, você já vai deixando o likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui e ativando o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, ok? Bom, sem mais delongas, partiu pro grande duelo do meu Audi R8 contra a minha XJ6. Bora lá! Ô Eduardo, chegamos aqui no grande local. E aí? Tá confiante? Mano, você tá preparado? Mano, eu tô preparado, velho. Eu tô preparado. Ó, o carro, mano, tomou até uma mini chuva no meio do caminho. E, mano, esse duelo tem que ser rápido e veloz, igual é o R8, tá ligado? Igual é a XJ. Igual é a XJ, não é a Hornet. Por causa que o tempo tá vindo, mano, tá ligado? Não, não. Ó, se posiciona, Eduardo. Se posiciona aqui nessa XJ6. As meninas estão aqui pra ajudar a gente a dar uma largada. Dá o palpite rápido aí, quem que vocês acham que ganha essa grande corrida? Eu acho que é a XJ. A XJ? Mas apesar que aquele dia eu vi a R8 e, meu Deus. Ó, não muda a opinião. Então, e você, Amanda? Eu tô em dúvida. Só na hora pra eu saber, porque eu tô muito em dúvida. Só na hora pra saber. O negócio é o seguinte, se posiciona aqui, ó, no meio, aqui, ó. Se posiciona aí no meio, vocês duas. Se posiciona mais pro lado aí, Eduardo. É aí mesmo, ó. Vai na ré, né? Você já tá uns 5 metros pra frente. Oxi. Aí, ó, galera, ó. Tá os dois posicionados aqui. E as meninas vão dar a largada, hein, mano? Ó, vocês duas, dá a mão. Dá a mão. Levanta a mão. Na hora que vocês abaixar essa mão, a gente arranca. Eita. Beleza ou não? Beleza. Ó, tá combinado? Combinado. Você tá pronto aí? Tá pronto? Liga esse motor, liga esse motor. Mostra esse motor pra galera. Mostra a poder. Meu Deus do céu, tô com medo agora. Nossa senhora, eu tô com medo agora, porque minha XJ6 é braba demais, mano. Cê é louco. E eu vou mostrar aqui pra menina. Você vai dizer aqui o ronco do motor, do R8, né, mano? Porque é o R8 que vai disputar aí contra a XJ. A briga vai ser boa, hein, mano? Ó, o negócio é o seguinte. Vamos se posicionar aqui agora. Vamos começar essa corrida aqui entre minha XJ6 e o R8. Vamos ver quem leva, mano. Chegou o momento. Agora você vai ver. É agora. Meu Deus. Mano, vou ligar. Vou ligar aqui. O lounge encontrou, né? Peraí, peraí. Vai lá. Calma, mano. A XJ é braba, mano. Ai, 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 ai. Largou um pouquinho na frente, hein, mano. Então, mas só um pouquinho na frente, né? Não, eu não roubei, não. Ah, você acha que eu não vi? É que eu tava com medo. Vai, vou lá e... Ah, sumiu, né, desgramado? Ladrãozinho. Mano, mas falar pra você. A briga é forte, hein. Pensa numa briga forte. É louco, mano. Ó, vamos pra mais uma. Tá ligado? Vamos pra mais uma. Não sei. Se o R8 vai ganhar ou você vai perder. Agora eu vou no manual. Eu fui no automático. Eu vou no manual, entendeu? Vamos ver como que vai ser comigo indo no manual, mano. Vamos ver como que vai ser indo no modo manual. Primeira rodada, mano. Deu XJ. O Eduardo falou que saiu um pouquinho na frente. Não. Você dá uma opinião aí. Olha, eu acho que foi um trisquinho. Eu acho que foi muito parecido. Mas a XJ deu uma... Então, ó. O negócio vai ser o seguinte. Outra vez, entendeu? Na hora que vocês verem. Que o Eduardo tá acelerando pra sair. E eu também tô. Vocês contam até três e abaixam a mão. Beleza? Beleza. Combinado ou não? Combinado. Ó, então tá, hein. Mano, no jai de vocês aí. Ai, ai, ai. Nossa, agora ficou longe, hein? Tô louco, XJ. Como que você perde? Poxa! Poxa! Ó! XJ não me mata de vergonha, XJ? Meu Deus! Nossa, você viu, né? Saiu um... Nossa, Mariquinho, saiu muito na frente. É porque agora eu fui no manual, mano. Caraca! O corte no automático, o XJ tá saindo forte, mano. Mas aqui, é o piloto, né? Agora, agora a pergunta que não quer calar. Você acha que o R8 ia aguentar a CB1000? Ah! A pergunta... Ah, não. Daí é uma dúvida cruel, hein? Ó, vamos lá. E tá empatado. Tá. Agora é a melhor das três, mano. Tá ligado? Vou ganhar essa. A que ganhar agora, tá valendo. Tá, demorou. Corre, porque é o tempo! Eita, pega o apocalipse! Nossa, embora, rapaziada. Eu tô largadinho agora. Meu Deus, ele tá empinando com a minha moto. O Eduardo é louco. O Eduardo, ele não é um cara muito normal, não, mano. Ele é meio louco, tá ligado? Mano, o R8 agora saiu firme e forte, velho. Por causa de ser no manual. Tá ligado? Foi bem diferente aí, ele saindo no manual, mano. No automático. E eu não tinha sentido tanta força assim, tá ligado? Meus amigos, a briga agora foi boa. Só que agora, eu larguei no manual. O que vocês acharam aí? Você acha que alguém queimou largado ou não? Eu acho que ele esqueceu de apertar um botãozinho ali, hein? Botãozinho de aprender a dirigir, será? Você que roubou, eu acho. Ó, eu acho que tem que ter uma terceira pra... O Eduardo mandou bem. Agora é a melhor de três, beleza? Então vamos lá. Nossas queridas aqui, largadoras de corrida. Vamos, Eduardo. Vamos aqui. Se posicione. É, Eduardo. A briga vai ser pronta. Você tem que ir lá, condicionar. É, mano. Realmente, hein? Realmente. Foi quase. Isso, não, mano. Essa foi, essa foi a melhor. Não dá não, velho. Não dá não. Essa foi a melhor, vai aqui. O bagulho anda demais mesmo, viado. Pelo, você quer o foguete. Não dá, velho. Hã? Não dá, a XJ saiu querendo empinar assim, ó. A primeira, Eduardo. A primeira eu larguei no automático. Eu coloquei no manual o bagulho. Sei lá, mano. Muda totalmente, né? Esquisito, mano. Que é louco, mano. Só que, tipo assim, se errar a marcha também, ferrou, né, mano? É, aí você perde. Então, mas... Ó, mano. A XJ na galera. Ó, mas a XJ representou. Infelizmente a XJ não levou essa. Mas ela representou. Mas mandou bem, mas mandou bem, né? Mandou bem, mandou bem. Mas o piloto ajuda também, né? É, o piloto deu uma ajudadinha, né? Digamos aí que foi boa. Foi boa, foi boa. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá ver o que as meninas têm a dizer disso? Vamos, vamos partir. Bora. Aí, o que vocês têm a dizer? Meu, acho que essa última empatou. Empatou muito. Como que empatou? Ficou um monte pra trás? Empatou, não. Empatou mesmo. É, vamos ver na câmera da XJ ali, né? A traseira do R8, mas não empatou. Não empatou. Mas não empatou. Não empatou. Mas, mano. Mandou bem aí na acelerada. Foi boa. Obrigado vocês por ajudarem nesta corrida incrível. Toque aqui. E é só, tocada tripla. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Vocês acham que quem levou essa aqui com chave de ouro? Se foi o R8 ou a XJ6. A briga foi boa, mas na minha opinião, o R8, mano, ganhou na raça mesmo. O negócio saiu na frente, principalmente depois que eu coloquei no modo manual. Na hora que eu coloquei no manual, mano, o bagulho ficou outra coisa, velho. Na hora que eu tava no automático, ele sofreu pra te buscar. No manual, você percebeu que ele só ganhava distância? Parece que ativa o botãozinho do capiroto. Sei lá, mano. Bizarro, velho. Mas a XJ6 mandou muito bem. É isso, mano. Se fosse a Hornet, Mike, você tinha o R8? Traz a Hornet. Traz a Hornet. Traz a Hornet. Por aqui, amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho